Estou vendo um filme Abre meu coração Se um dia alguém falou Que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir Eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor de amigo Como não querer de novo Posso até ser bobo Com vocês Me veria tudo outra vez Portas se abriram Tive dias de frio Histórias surgindo Corações se unindo Cada choro, cada riso Cada emoção Que eu dividi com vocês Abre meu coração Se um dia alguém falou Que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar E os laços que eu plantei Que formaram raízes no meu... Vai limosinha! Vai limosinha! Vai limosinha!